Música 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 Senhor seja muito bem vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia Nós estamos ao vivo direto de Manaus para todo o Brasil E é sempre muita alegria com muita satisfação Que nós estamos aqui para abrir a Bíblia juntamente com você E para sermos abençoados Eu sou a pastora Daniela Gama Estou aqui hoje substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa E estamos aqui e vamos falar no programa de hoje sobre o tema Fatores que impedem o milagre Você está precisando de um milagre? Muitas pessoas estão precisando de milagres Muitas vezes orando, muitas vezes esperando há tanto tempo E se perguntando, poxa será que Deus não me ouve? Por que será que isso acontece? Por que será que o meu milagre ainda não aconteceu? Então nós vamos, eu quero te convidar para hoje estarmos estudando a palavra de Deus a respeito desse assunto Eu acredito que Deus vai falar profundamente no seu coração Assim como Ele já tem falado no meu coração E eu quero te dizer uma coisa Quando nós seguimos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor Você vai ver que o teu milagre vai chegar mais rapidamente Porque Deus tem todo o poder E o meu milagre, o seu milagre já está liberado Portanto eu quero que você abra o seu coração Crie realmente uma grande expectativa para o dia de hoje Porque quem sabe o teu milagre não acontece ainda hoje, querido Eu creio nisso Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso e muito mais E o programa Abrindo a Bíblia Ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangelica A Assembleia de Deus do Amazonas A Vermelhinha, a nossa querida igreja Eu aproveito esse momento para mandar um forte abraço A todos os pastores de área A você que nos acompanha aqui de Manaus A você que nos acompanha do interior do estado do Amazonas Você querido Assembleiano e você de todas as igrejas Mas como patrocinadora do programa Eu quero mandar também um abração ao nosso presidente Pastor Jonatas Câmara, a pastora Ana Lúcia A todos os presidentes, diretores dessa igreja tão maravilhosa Deus abençoe vocês Obrigada por todo o apoio Toda a cobertura espiritual que é dada A esse ministério, o ministério Abrindo a Bíblia E o programa vai também no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil Essa faculdade que tem colocado no mercado de trabalho Profissionais aí de excelência E eu quero te convidar Você que tem um sonho de fazer um curso superior Você que está aí um tempão parado Parou de estudar Volte a estudar Venha conhecer a Faculdade Boas Novas Cursos de pós-graduação Muita novidade Você pode entrar na página da faculdade Ou ligar pra gente E com certeza tem uma benção esperando por você E falando de estudo Dentro desse projeto educacional da nossa igreja Nós temos também O IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Que com certeza Vai trazer uma tranquilidade pra você Que quer colocar o seu filho Num ótimo lugar pra estudar Por princípios cristãos Princípios da família Professores altamente qualificados Um ambiente maravilhoso Confortável Que com certeza o seu filho vai gostar Tá ok? E eu preciso falar também Da nossa mais nova parceira Eu estou aqui Usando esse vestido maravilhoso Esse vestido lindo Um vestido que você pode perceber Que ele é básico, né? Mas ele é muito bonito E esse vestido Esse e outros looks Você pode encontrar Na Nelly Modas Aqui em Manaus O endereço é Rua 35 Número 747 Bairro do Japinha Aqui pertinho Da Boas Novas E você pode também conferir A fanpage da Nelly Tá bom? Vai lá no Facebook Coloque Nelly Modas Tá bom? Nelly com Y no final E você vai conferir os looks E conferir as novidades Dessa loja maravilhosa E eu mando aqui Um abraço E um beijão A pastora Nelly Que tem investido Que tem semeado Neste programa E nesse ministério Com certeza pastora A pastora vai colher Grandes frutos De estar semeando No reino de Deus De estar semeando Na palavra de Deus E eu estou muito feliz E orgulhosa De estar usando Essa roupa aqui Abençoada Da Nelly Modas E aproveitando Falando de fanpage Eu quero lembrar a você E quero agradecer A tanta gente Que tem curtido A página Do programa Abrindo a Bíblia Você ainda não curtiu? Então não perca tempo Vai agora Pega aí no seu celular Você vai lá no Facebook E digita Abrindo a Bíblia Aí você vai ver A foto da pastora Raquel Você vai poder interagir Conosco Você pode usar O telefone Ou a fanpage Também Para fazer o seu pedido De oração Para fazer o seu comentário A respeito do programa Para sugerir um tema Para que nós possamos Estudar a Bíblia juntos Tá bom? A foto do programa Vai já já ser postada E você pode interagir Conosco Nós estamos aguardando A sua participação Que Deus te abençoe Poderosamente Eu quero agora Chamar ao intervalo comercial No próximo bloco Estaremos falando Sobre o tema Fatores que impedem O milagre Eu aguardo você Não saia daí Que a gente volta já já Vamos lá Abrindo a Bíblia E um tema hoje Muito especial O nosso tema É fatores que impedem O milagre Você tá esperando O milagre? Às vezes esse milagre Demora tanto a acontecer Não é? Mas a palavra de Deus Nos ensina Algumas coisas Que nós podemos fazer Para mover a mão de Deus Para fazer esse milagre Acontecer E quando Deus me deu essa palavra Eu fiquei pensando Muitas vezes O nosso milagre Ele já foi liberado Deus já assinou ali Olha Tá ali ó Entrega o milagre Da minha serva Só que as vezes Nós mesmos Com as nossas atitudes Impedimos o milagre De chegar até nós Então eu quero te convidar A abrir a Bíblia hoje A abrir principalmente O teu coração E a tua mente Para receber a palavra Do Senhor Porque certamente Todos nós precisamos De um milagre Precisamos do favor De Deus Não é verdade? E muitas vezes Nós oramos Muitas vezes Vamos à igreja Pedimos do Senhor E as vezes Esse milagre Tá demorando Né? Mas Eu te convido hoje A nós estudarmos A respeito disso E eu trouxe aqui Para a gente O primeiro fator Que impede O milagre acontecer É a incredulidade É interessante Que nós Nós que somos da igreja Que vamos à igreja Nós somos chamados De crentes Né? De cristãos Né? E essa palavra Crente É aquele que crê É aquele que acredita Só que você já parou Para pensar Que muitas vezes Nós temos Atitudes De incrédulos As vezes A gente ora Pede uma coisa De Deus E a nossa própria palavra As vezes Anula a nossa oração Então É algo que realmente Tem que ser assim Com muita certeza E eu trouxe aqui Para a gente Alguns versículos Da palavra Que vão embasar isso Nós não podemos Ser incrédulos Nós temos que acreditar Nós temos que ter fé E ter fé Não é um sentimento Ah, hoje eu sinto Que eu tenho fé Não Fé não é sentimento Muitas vezes O nosso sentimento Está ali Amargurado Está ali Abatido Abalado Mas a fé Ela é uma decisão Nós precisamos Nos levantar E decidir E tomar uma postura Diante de Deus Senhor Eu decido Crer Eu decido Acreditar Que tu tens Poder Eu decido Acreditar Que o Senhor Não mudou Que tu és o mesmo Ontem Hoje Sempre E que tu vais Fazer um milagre Principalmente Quando Deus fala Com a gente Diz que vai fazer Ele é fiel Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Amém queridos Vamos então Aqui para a palavra Em Hebreus No capítulo 11 Versículo 6 Diz assim Sem fé É impossível Agradar a Deus Agora me diga Como é que Deus Vai operar o milagre Se nós não acreditamos De verdade E o que é ter fé Pastora Fé Tem aqui Uma definição De fé Também no livro De Hebreus Muito interessante Muito maravilhosa Hebreus 11 Versículo 1 Que diz assim Ora A fé É a certeza Daquilo que nós esperamos E é a prova Das coisas Que não vemos É meio maluco Não é? Mas a Bíblia diz Que as coisas de Deus São loucura Para o mundo E é isso mesmo A fé É a certeza Daquilo que nós esperamos O que você está esperando De Deus É a tua cura É a transformação Do teu casamento É a transformação Da vida do teu filho É a transformação Da vida de alguém Que está perdido no mundo E você tem orado Por essa pessoa Qual é? O que você espera? Qual é o teu milagre? É uma porta de emprego Querido Será que você já bateu Em tantas portas E está há tanto tempo Sem trabalhar E agora A gente assiste Nos noticiários E a palavra É só crise 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 E as coisas piorando Não é? Será que você tomou Posse disso? O que é que você espera De Deus? A Bíblia está dizendo aqui Que fé É a certeza De que aquilo Que você espera Vai vir Aquela cura Que você está esperando Ela vai chegar É você ter certeza Não ter dúvida No seu coração A dúvida É quando a gente fica assim Mas será que Deus Vai fazer mesmo? Mas será? Quando a gente põe o será Queridos A gente anula A gente A gente trava O braço de Deus Para nos abençoar Para operar o milagre Quando nós duvidamos O Senhor não tem como agir Porque ele é fiel E ele não pode ir contra a palavra dele Portanto decida hoje Acreditar de coração E aquilo que você espera É o teu emprego É um bom emprego É um bom salário Que você quer Acredite nisso Espere por isso E quando a gente espera algo bom A gente espera alegre A gente espera animado A gente não espera cabisbaixo A gente não espera choroso A gente não espera Se lamentando Não é assim que a gente espera Uma coisa boa A gente espera Por exemplo O aniversário da gente Quando está próximo A gente já começa A criar expectativa Poxa, eu vou ganhar presente Vai ser o dia do meu aniversário Um dia especial Para mim A gente começa a se alegrar Final do ano No Natal A gente se alegra também Enfim Véspera de férias Que maravilha O período de férias Principalmente quando a gente viaja Quando vai conhecer um lugar novo Não cria aquela expectativa Essa é a expectativa Que nós precisamos ter Diariamente Para que o nosso milagre aconteça Ter expectativa Aguardar com certeza Aquilo que nós esperamos Aquilo que nós queremos Aquilo que nós temos pedido do Senhor E olha só O restante desse versículo que diz É a prova das coisas que não se vê É a prova É a prova É o resultado É algo que realmente acontece Ainda que você não esteja vendo Estava falando aqui A respeito de uma porta de emprego Né? Estamos em crise Mas se você tiver fé Essa tua fé Vai mover o braço de Deus E você vai conseguir um emprego E se é um emprego De carteira assinada Que você quer Você vai conseguir No lugar que você está pedindo Você vai conseguir sim, querido Quando nós acreditamos Com o nosso coração Realmente sem duvidar Com o nosso coração inteiro Acreditando que Deus é capaz Porque Quando a gente espera um milagre Você não está esperando do governo Você não está esperando Das circunstâncias do nosso país Ou da nossa cidade Você não está esperando Aguardando O favor de um homem Mas você está esperando E aguardando o favor De um Deus Que é ilimitado Um Deus que pode Todas as coisas Um Deus para o qual Não existe Impossível Amém, querido? Guarda essa palavra No teu coração Escreve esse versículo Memoriza esse versículo E começa a colocar em prática Esse princípio da palavra de Deus E tem muito mais Falando a respeito de fé 1 Coríntios 5 Versículo 7 Diz assim Porque vivemos por fé E não por vista Nós vivemos O cristão ele vive Por aquilo que ele acredita E não por aquilo que ele vê Se nós formos viver Pelo que nós vemos A gente não acredita Nem em nós mesmo Porque nós somos falhos Mas quando a gente Lê a palavra de Deus E a gente vê ali O alto preço Que o Senhor Jesus Pagou pelas nossas vidas E que ele aposta em nós Que ele aposta em você Talvez os teus parentes Não apostem em ti Não acreditem em ti Mas o Senhor acredita O Senhor te chama hoje De filho amado De filha amada O Senhor diz pra ti hoje Que ele faz planos Ao teu respeito Você sabia disso Deus tem planos Com a tua vida Deus faz projetos Incluindo você Incluindo a sua família E você precisa acreditar nisso E é por isso que é tão importante Nós lermos a palavra Porque sabe o que é Que gera fé em nós É a Bíblia Sagrada A fé Ela vem pelo ouvir O ouvir A palavra De Deus E aí eu pergunto pra você O que é que você tem ouvido ultimamente Que tipo de música você tem ouvido Que tipo de programação você tem ouvido Que tipo de livro você tem lido O que é que está alimentando a tua alma A Bíblia nos diz Que a fé Vem pelo ouvir O ouvir A palavra De Deus Quando eu e você Quando a gente se expõe A palavra de Deus Aquilo entra em nós Aquela palavra vai entrando em nós E vai gerando fé E que hoje Através do programa Abrindo a Bíblia Através da palavra de Deus Que isso gere fé no teu coração Fé na tua mente Porque fé Não é algo irracional Não É algo Que nós entendemos É algo Racional É algo que nós Decidimos acreditar Na palavra de Deus E quando nós vivemos Por fé querido Nós vivemos De milagre em milagre Nós vivemos De glória Em glória Amém Você crê nisso A palavra de Deus Diz bem assim Olha só esse versículo De primeira João Capítulo 5 Versículo 4 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta É a vitória Que vence o mundo Sabe qual é? É a nossa fé Quando nós acreditamos Quando nós temos fé Essa é a vitória Que vence o mundo É a nossa fé Nós precisamos disso Precisamos E eu não estou falando Para pessoas Que não conhecem A Jesus Eu estou falando Para você Talvez que Até tenha um cargo Na igreja Você que Frequenta uma igreja Não é Só o fato De nós frequentarmos Um culto O fato de a gente Ter um cargo Na igreja Isso não é o suficiente Se nós não tivermos fé Se nós não tivermos fé Não tem nem como A gente obter a salvação Porque a salvação É por fé Jesus ele pagou o preço Ali na cruz Não foi? É verdade Ele pagou o preço Derramou o seu sangue Na cruz do calvário Para nos perdoar Mas se nós não tivermos fé Nós não temos acesso A salvação Nós não teremos acesso A essa benção A essa regeneração A esse perdão De pecados Que o Senhor Jesus Fez por nós Outro versículo aqui Em 1 Timóteo 4 Versículo 7 O apóstolo Paulo Diz assim Já no final Do seu ministério Combati o bom combate Terminei a carreira Guardei a fé Eu não sei querido Talvez você já sirva Ao Senhor Há tanto tempo E você tem pensado Assim Hoje você não tem Mais aquela fé Que antes você tinha Não é? E nós temos que fazer Como o apóstolo Paulo Ele está dizendo aqui Ele combateu o bom combate E a gente sabe A gente que conhece Um pouco da história Do apóstolo Paulo O quanto ele sofreu O quanto ele trabalhou O quanto ele viajou O quanto ele foi um homem ativo O quanto ele foi perseguido também Por fazer a obra de Deus Mas lá no final da vida dele Ele pôde abrir os seus lábios E dizer Olha eu combati o bom combate Eu terminei a minha carreira E eu guardei a minha fé Portanto Não deixa a tua fé esfriar Não deixa o teu amor esfriar A palavra de Deus diz Que por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos esfriaria Mas não permita Que isso aconteça com você Não permita Querido Se levante Erga a sua cabeça Decida acreditar Na palavra de Deus Decida buscar A palavra de Deus Como alimento Para a sua alma Para que você possa Realmente se levantar E viver pela fé A Bíblia diz Que o justo Ele vive pela fé E quando nós vivemos Pela fé Nós obtivemos Nós alcançamos O nosso milagre E as bênçãos Que o Senhor tem para nós Falando ainda Um pouquinho A respeito de fé Eu tenho um último versículo Aqui que eu trouxe Para a gente Meditar Em Efésios No capítulo 6 O versículo 16 Diz assim Usem o escudo da fé Usem o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno Olha só o que a fé Pode fazer por mim E por você Eu vou ler mais uma vez Esse versículo Use o escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno A fé te protege Querido A fé Ela te blinda Para que quando Satanás Te colocar como alvo E quiser te acertar Para te abalar Para matar a tua fé Para te entristecer Para te desmotivar Quando nós temos fé Nós fazemos assim Olha Uma barreira E aquele dardo inflamado Ele cai por terra Aquele dardo inflamado Do maligno Não te atinge Não te destrói Não vai fazer você perecer Amém? Decida hoje Ser cheio de fé Para que o teu milagre Deus possa trazer A existência A tua bênção A provisão Aquilo que você tem pedido Do Senhor Amém? Então o primeiro fator Que nós precisamos Para ter o nosso milagre É a fé A incredulidade Ao contrário Ela faz Ela impede Com que o milagre de Deus Aconteça na nossa vida Vamos aqui para um outro fator Que também pode impedir O nosso milagre Que é dar ouvidos A opinião Alheia E a Bíblia é cheia A Bíblia é rica De exemplos A esse respeito E eu quero tratar aqui A respeito do Cego de Jericó Está No livro de Marcos O capítulo 10 A partir do versículo 46 E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Dizendo para que se calasse Mas ele Clamava Ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia De mim Eu quero te convidar A prestar atenção Nesse versículo Olha só Que coisa tremenda Aquele cego Quando soube Que Jesus Ia passar por ali Aquele cego Ele esperava Ele queria Um milagre Na vida dele E ele começou A clamar por Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E sabe o que As pessoas Que estavam perto dele Estavam dizendo Cala a boca Para de perturbar o mestre Fica calado Para com isso Para de aperrear E eu não sei Se estão fazendo isso Com você Talvez você esteja Clamando Não é E as pessoas Que chegam contigo Só tem palavras De maldição Palavras negativas Para de orar Por que que tu ainda Tá indo pra igreja Deus ainda não fez isso por ti Desiste Né A vida é assim mesmo Querido Tá amarrado Tá repreendido Em nome de Jesus Tá repreendido Em nome de Jesus E nós temos que Seguir em frente E não dar ouvidos A voz do inimigo Talvez até seja Alguém da sua própria casa Talvez seja Alguém da tua igreja Às vezes até Uma pessoa Que nós Acreditamos Que nós confiamos Às vezes até Um líder Né Que num momento Ali de De não vigilância Chega com você E diz Olha para de orar Por esse marido Para de orar Por essa situação Porque quem sabe Deus não tem isso Pra você mesmo Eu quero dizer pra você Que Deus Ele não tem o bom Meu sogro Sempre dizia isso Meu sogro Que já dorme no Senhor Pastor Edmilson Silva Ele sempre dizia Minha filha Deus não tem o bom Deus tem o melhor Para os seus filhos Deus tem o melhor Para o seu povo Deus tem o melhor Para aqueles que acreditam Então eu quero te Convidar hoje A estar atento Aos comentários Entendeu? Aos comentários Aquilo que as pessoas falam Porque as palavras Através das palavras Nós podemos gerar vida E nós podemos gerar morte também Não é verdade? Mas o nosso coração Ele precisa estar firmado Na palavra de Deus Firmado naquilo que Jesus Fala a nosso respeito E não aquilo que os homens falam Portanto não te cale Não pare de clamar Não pare de orar Porque o teu milagre Vai acontecer sim querido Em nome de Jesus Jesus não mudou Ele é o mesmo Ontem Hoje E será Para todos sempre Tem também aqui Um outro exemplo A respeito dessa questão De não dar ouvidos A opinião alheia A Bíblia fala também No livro de Marcos A respeito de Jairo Jairo estava com a sua filha ali Precisando de um milagre E ela estava muito enferma E ele foi procurar Jesus E quando ele encontrou Jesus Lá no caminho E ele foi pedir para que Jesus Fosse atender a filha dele Porque ela estava assim Muito ruim mesmo E a Bíblia diz Que estando ele ainda falando Chegaram alguns Do principal da sinagoga Que disseram A tua filha já está morta Para que enfadas mais o mestre Em outras palavras Ei, não tem mais jeito não Tua filha já morreu Para de De perturbar o mestre Para de Para de orar Para de pedir Porque essa situação Olha, já acabou Não tem mais jeito Teu marido já saiu de casa Desiste mesmo Mas aquele homem Não desistiu E Jesus disse Para ele Olha, não dá atenção Para isso Eu vou lá na tua casa E você vai ver O milagre acontecer Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus olhou Para o coração Daquele homem E sabia que existia Uma fé inabalável Sabia que ele não estava Se corrompendo Ou dando ouvidos Aquelas vozes Malignas Porque se ele desse ouvido O que aquele homem ia fazer Era dar as costas Para Jesus E voltar para enterrar A sua filha Mas ele não fez isso Ele estava diante do mestre E ele sabia Que Jesus tinha poder Para curar E até mesmo Para ressuscitar A filha dele E a gente No prosseguir dessa história A gente sabe o que aconteceu E aquele homem Obteve o seu milagre Jesus foi até ali A sua casa Jesus mudou a situação Jesus operou o milagre Portanto Querida Querido Não desista O Senhor é poderoso Mas existe algo Que eu e você Precisamos fazer Nós precisamos acreditar Como nós falamos primeiro E segundo Precisamos acreditar Na palavra certa Precisamos dar ouvidos Na palavra certa Talvez você esteja assistindo agora O programa Abrindo a Bíblia E a tua fé Está começando a se motivar Está começando a ir A gerar fé No teu coração Mas você precisa estar atento Porque eu não sei Quais são as outras vozes Que você vai ouvir depois Quais são as outras pessoas E o que essas pessoas Vão falar para você Será que são palavras Negativas Palavras de Desistência Palavras de morte Se entrega mesmo Não, não se entregue não Querido Porque Deus é poderoso E vale a pena Acreditar no Senhor Vale a pena Acreditar No milagre No nosso sonho Porque Ele pode Todas as coisas Não é Na nossa força No nosso braço É acreditar Em Deus Portanto Teu milagre está a caminho Querido Teu milagre está a caminho E Deus é poderoso Para fazer infinitamente Muito mais Daquilo que você deseja Daquilo que você pede Ok A gente vai para o intervalo agora No próximo bloco Vamos continuar falando A respeito desse tema Tá bom Nós ainda temos mais Alguns fatores Para comentar A respeito De fatores Que impedem O nosso milagre De acontecer Então Não saia daí Se quiser Ligue Convide outras pessoas Entre na nossa fanpage Interaja também Vem conosco Deixe lá o seu recado Seu pedido de oração E no último bloco Você já sabe Nós estaremos orando por você Intervalo Eu volto já Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Nós vamos continuar Estudando a palavra de Deus A respeito do tema de hoje Que é Fatores que impedem O milagre No bloco anterior Falamos de dois A questão da incredulidade E a questão também De dar ouvidos A opiniões alheias Opiniões que são contrárias Aquilo que diz A palavra de Deus E nesse bloco Eu quero falar Também a respeito Da falta De atitude A falta de atitude Ela também impede Ela também atrasa O milagre De acontecer Sabia por que? Eu estava estudando aqui A história da mulher Do fluxo de sangue Você lembra dessa história? Essa mulher A Bíblia diz que ela já Há muitos anos Sofria E para tentar Ficar curada Ela gastou Tudo aquilo que ela tinha Portanto Ela era uma mulher Marginalizada Uma mulher que estava Em crise financeira Eu acho que todo tipo de crise Aquela mulher tinha Com certeza Ela Se ela era casada O casamento não estava bom A família não estava boa Porque aquela mulher Padecia De um fluxo de sangue A Bíblia diz que há Doze anos E quando ela soube Que Jesus ia passar Perto da casa dela Aquela mulher Se encheu de fé A fé daquela mulher Não foi no momento Que ela tocou Na orla de Jesus Não Foi lá na casa dela Quando ela soube Que Jesus ia passar Certamente o coração dela Começou ali A remoer uma situação E ela começou a dizer assim Eu vou sair dessa Jesus vai me curar Eu já ouvi falar dele Ele faz milagre Então a fé foi gerada Naquele momento Que ela soube Que Jesus ia passar Mas Se ela só ficasse Ele não Jesus vai me curar E ela ficasse Dentro de casa Jesus não ia curar Jesus não ia nem conhecer Aquela mulher E a Bíblia diz Que mesmo debilitada Mesmo doente Mesmo cansada Tanto da doença E de tantos anos Levando aquele fardo Mas a Bíblia diz Que aquela mulher Saiu de casa E mais do que isso Aquela mulher Enfrentou uma multidão Quem sabe ali Se arrastando Empurrando Passando por debaixo Da perna de alguém E se arrastando Para chegar até Jesus Porque Jesus Ele estava sempre cercado Por multidões Por homens Com certeza Homens grandes Ali E aquela mulher A Bíblia diz Que ela Ela tinha uma fé Tão grande Que ela Pensou no coração Dela Se eu Somente Tocar ali Num pedacinho Da roupa de Jesus Eu creio Que eu vou ficar curada Ela nem gerou Tantas expectativas Acho que se fosse eu Eu ia pensar Se eu chegar lá Jesus vai colocar a mão Na minha cabeça Vai liberar uma palavra Talvez se fosse eu Aquela mulher Tinha mais fé ainda Porque ela pensou Ali no seu coração Se eu tão somente Tocar ali Na roupa Do mestre Eu vou ser curada Mas aquela mulher Tomou uma atitude Ela saiu de casa Ela rompeu A multidão Ela se arrastou Até Jesus Porque se ela Tivesse em pé Como é que ela ia pegar Ali na orla Do vestido de Jesus Então A gente A gente pode entender Que ela estava ali Abaixada Talvez Ajoelhada E ela foi Estendeu a sua mão Tocou em Jesus Jesus nem tinha visto Ela ainda E a Bíblia diz Que aquela mulher Naquele momento Ela foi curada Milagrosamente E Jesus ficou ali Alguém me tocou Porque eu senti Que saiu virtude de mim E Jesus olhou Para aquela mulher E ela ali Falou Jesus fui eu Que te toquei E isso traz Uma lição importante Para a gente Sabe Assim como Deus Ele nos ensina A palavra de Deus Nos ensina A tomar atitude Muitas vezes Quando estamos na luta Quando estamos ali Precisando do milagre Quando estamos Enfrentando desertos Enfrentando os problemas A primeira vontade Que dá É da gente se isolar É de ficar em casa É de ficar no quarto É de não tomar banho É de não comer É de parar os estudos É de não ir trabalhar É de se isolar ali Mas querido Querida Eu quero dizer Para você Que nós precisamos romper Que não basta apenas Ter fé Essa mulher Do fluxo do sangue Ela teve fé Lá na casa dela Mas ela tomou Uma atitude Ela saiu de casa E eu quero falar Com você agora Muitas igrejas Aí A gente tem igreja Aqui no Amazonas Temos muitas igrejas Para a glória de Deus Mas muitas igrejas Também Com poucas pessoas E eu tenho certeza Que todas essas pessoas Precisam de milagre Precisam da bênção Precisam da intervenção Do Senhor Só que muitas pessoas Não conseguem romper Não conseguem sair de casa Dão desculpa Porque tem que pegar ônibus Dão desculpa Porque está chovendo Dão desculpa Porque o sol está quente Dão desculpa De um monte de coisa E eu quero te convidar A parar de dar desculpas E a romper em fé E a tomar uma atitude E de ir em busca De Jesus De ir Ah, mas Jesus está aqui em casa Ele está em casa Mas ele usa também Os seus profetas Ele usa também Os seus filhos Os seus servos E é importante De nós rompermos E voltarmos A participar de cultos E voltarmos A participar das atividades Da igreja Isso aí é muito importante Querido Internet Não substitui O que acontece Dentro da igreja Internet Não substitui Tem muitas pessoas Achando hoje Que não precisa ir para a igreja Porque sai caro Porque tem que pagar Passagem de ônibus Ou vai gastar gasolina Não entre nesse 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 engano De satanás Não entre Porque sabe o que acontece Com essas pessoas Que agem assim Elas vão assim Acredita não Mas eu tenho fé em Deus Não, mas eu estou bem com Deus E elas vão esfriando Porque a Bíblia Diretores Obreiros No final do culto Ministrando no povo Ungindo o povo Nós precisamos disso Precisamos disso sempre Então Vamos seguir o exemplo Dessa mulher Vamos romper E vamos tomar Uma atitude Diante de Deus A Bíblia diz Que a fé sem obras Ela é morta Então Essa mulher do fluxo de sangue Ela teve fé E ela mostrou As suas obras E através Das suas obras E da sua fé Ela alcançou O milagre De Jesus Ela foi restaurada E Deus Tem isso Para você E para mim Também nesse dia O Senhor tem um milagre Tem a restauração Quando nós o buscamos Nós nunca voltamos De mãos vazias Porque ele é poderoso E Deus tem prazer Em abençoar o seu povo Amém queridos Tenha atitude Diante do Senhor Outro fator Que também impede De recebermos o milagre É a falta De persistência Falta de persistência E aqui eu também tenho Um exemplo Para nós A respeito disso aqui Nós precisamos persistir Eu não sei Há quanto tempo Você espera o seu milagre Se é há uma semana Se são dois dias Se são alguns meses Ou alguns anos E tem pessoas Que com o passar do tempo Elas dizem Deus não vai fazer mais não Parei de hora Me cansei Não vou mais pedir não Deus já sabe Não querida Continue clamando Continue pedindo Seja insistente Sabia disso? Às vezes a gente Quando tem alguém Que insiste muito com a gente A gente pensa Mas que pessoa chata Para de insistir Às vezes para o ser humano É uma chatice Ter alguém persistente Mas a Bíblia Ela traz alguns casos Algumas histórias Alguns exemplos para a gente E a gente pode perceber Que Deus se agrada De pessoas persistentes Deus se agrada De pessoas corajosas Deus se agrada De pessoas que não desistem E ele lá no fim Ele prova essa pessoa Mas ele entrega a vitória Eu tenho dois exemplos Aqui que eu trouxe para a gente Uma é a parábola Do juiz em Nico Está lá em Lucas No capítulo 18 E a Bíblia diz Que aquele juiz Ele estava sendo Importunado por uma viúva E a viúva Não desistia E ele não queria Liberar a benção Daquela viúva E a viúva persistia ali Persistia na sua benção Na sua vitória E a Bíblia diz Que o juiz disse assim Rapaz, para que essa mulher Pare de me importunar Eu vou abençoar ela Eu vou aqui Dar o decreto favorável Para ela E isso Nós podemos trazer também Para a nossa vida Com Deus Persista Insista Clame Se humilhe Na presença do Senhor Busque a Ele Deposite nele Totalmente a sua confiança Ele vai te ouvir O braço de Deus Vai ser movido em seu favor Tem também a história De Jacó Lembra? Tem até um hino Que fala que Jacó Segurou o anjo Não deixou subir A Bíblia diz Que naquele momento Jacó estava ali Lutando com o anjo Porque ele queria Ser abençoado E ele agarrou Na perna do anjo O anjo chutou ele E ele ficou machucado Não é? Mas ele não desistiu E ele disse Anjo, eu só te largo aqui Quando tu me abençoares E foi assim que aconteceu Nós precisamos aprender A ser persistente Às vezes no primeiro não A gente já desiste Sai chorando Sai da igreja Quer se desviar Não querido Não é assim não Às vezes o Senhor Está provando a nossa fé Às vezes o Senhor Está provando a nossa fidelidade A nossa persistência Com ele Amém? Seja persistente Segure ali o Senhor Não largue Segure a sua cruz Siga a Jesus Não desista Não pare de fazer a obra Não pare de ser fiel Não pare de buscar Independente do tempo Que isso está levando Seja persistente A Bíblia diz em Apocalipse Que quem for fiel Até o fim Vai herdar a coroa da vida Amém? Não basta apenas ser fiel Até a metade Ou até o início Ou até quase o final Não Não basta Né? Se um corredor Ele entra numa corrida Ele só ganha se ele Conseguir até o final É verdade? Se ele parar no meio do caminho Ah, mas está machucado Quantas vezes a gente não vê Reportagens aí De exemplos de superação De pessoas que vão ali Se arrastando Manquejando Pode até chegar num último lugar Mas ele vai romper aquela faixa E ele vai chegar ao final E com Deus A nossa caminhada com o Senhor É assim também Precisamos persistir Precisamos insistir E sabe uma característica Da pessoa que insiste? É a pessoa que acredita Porque a partir do momento Que nós deixarmos de acreditar A gente para de insistir É verdade? A gente só insiste Enquanto a gente acredita Naquilo Então Continua acreditando No teu milagre E principalmente Continua acreditando Nesse Deus Que é todo poderoso E é o Deus que abre E ninguém fecha É o Deus que fecha E ninguém abre É o Deus Que te livra Na cova dos leões É o Deus que te supre No deserto É o Deus que cuida de você É o Deus Que tem o bálsamo de gileade Para curar tua dor É o Deus Todo poderoso O Deus que transforma Coração de pedra Em coração de carne Esse é o Deus Que nós servimos Esse é o Deus da Bíblia E eu posso sentir A presença dele Assim tão forte Aqui nesse lugar E o desejo Do meu coração É que você sinta A Deus aí presente também E que você decida Colocar em prática A palavra do Senhor Os princípios Da palavra do Senhor E você vai ver Que logo, logo Logo, logo Teu milagre Vai chegar O teu milagre Vai acontecer Amém? A gente está quase Terminando esse bloco E eu quero Como o último fator Lógico que existem vários Mas nós vamos falar De cinco hoje Mas como o último fator Que impede também Do milagre acontecer É a falta de obediência A palavra de Deus É a falta de obediência Aos princípios Da palavra de Deus E nesse sentido Eu quero falar Quais são esses princípios Pastora? Queridos, são vários Nós precisamos estudar A palavra de Deus Por exemplo Você está com problema No casamento Aqui a gente recebe Muitas ligações São maridos Que já estão Com a mala pronta São cônjuges Que já saíram de casa Não é? São situações Assim tão delicadas E muitos pedem oração Para que Deus Faça um milagre Deus pode fazer um milagre Mas O que que gerou isso? A Bíblia tem princípios Para nortear Um casamento abençoado Para você esposa A Bíblia diz que Você deve amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja E para a mulher Para nós mulheres O Senhor fala a respeito Da submissão Do respeito Muitas vezes Nós não queremos respeitar Nós não queremos Nos submeter Ao nosso esposo Nós não queremos Honrar ele E aí quando pede Fica chorando e orando Não basta apenas chorar E orar Nós temos que cumprir E ser aquela esposa Aquela mulher virtuosa Que a Bíblia nos ensina a ser Precisamos disso Né? Muita gente Precisando de milagres financeiros Querido Você tem sido fiel Aos tributos Do Senhor Você tem sido fiel Nos dízimos Nas ofertas Nas primícias De que forma você faz isso Quando eu falo de oferta Quando a Bíblia fala de oferta A Bíblia fala de algo bom De algo que é feito com alegria E não com pesar Ou por constrangimento Quando a Bíblia fala de dízimos A Bíblia fala Trazei todos os dízimos A casa do Senhor E muitos querem enganar Querem tentar enganar a Deus Ou tentar enganar o pastor Eu quero dizer pra você Que nós não damos dízimo Pro pastor Nós não damos dízimos Pra igreja Nós dizimamos ao Senhor Porque aquele 10% Do que nós ganhamos Pertence a Deus 90% é nosso Quando a Bíblia fala de Trazei todos os dízimos A Bíblia está falando Daquilo que você ganha Na carteira assinada Daquilo que você ganha Como um freelance Ou como um trabalho extra Que Deus abriu uma porta pra você Você não ganha o dinheiro Aí você pode dizer Mas pastora Eu estou desempregado Mas eu quero te desafiar Você não passa um mês inteiro Sem pegar em dinheiro Mesmo estando desempregada A misericórdia de Deus É tão grande O amor de Deus É tão grande Que eu tenho certeza Você não pega Alguém não chega ali Te abençoa Com algum dinheiro Pega esse dinheiro Que chegou querido Tira o de Deus Devolve o de Deus E você vai ver A Bíblia diz Que aquele Que é fiel no pouco Deus vai colocar No muito Então Tem situações Que não basta orar Nós precisamos Obedecer a palavra Porque enquanto Estivermos em desobediência O Senhor quer agir Mas não pode Por causa da nossa desobediência É verdade? Quantos pedidos De oração Por filhos Que estão rebeldes Filhos Que se desviaram Dos caminhos Do Senhor E aí eu falo Para você O que a Bíblia nos fala A respeito de criação De filhos Queridos Temos que ter regras Temos que ter limites Temos que disciplinar Os nossos filhos Amém? Aqui eu não estou Falando de violência Não estou falando De espancamento Não estou falando Nada disso Eu estou falando De princípios Da palavra de Deus Que nós precisamos Fazer Você já consagrou A vida do seu filho Ao Senhor? Você já tem ensinado A palavra de Deus Para o seu filho? Você já tem colocado Regras na sua casa E essas regras Precisam ser seguidas? Existem pais hoje Que quando se arrumam Para ir para a igreja E perguntam E aí filho Quer ir para a igreja? Isso não é pergunta Para se fazer para filho Querido Filho tem que obedecer O pai E se você é cristão Se você vai Ah pastor Mas eu vou levar Meu filho na marra Não querido Você não vai levar Na marra Mas o seu filho Lhe deve obediência Você precisa ensinar O caminho Que ele deve andar Então quando você Vai para a igreja Você precisa Já pegue ali A roupa do seu filho O seu filho Não tem que ter opção Principalmente se ele é criança Ou você dá opção Para o seu filho Meu filho Você quer ir para a escola? Meu filho Você quer usar roupa? Não Não tem as regras? Então coloque Regras também Querido Com amor Interceda pelos seus filhos Quando nós fazemos isso Quando nós acreditamos Quando nós não damos ouvidos A palavras do inimigo Quando nós tomamos atitude Quando nós somos persistentes Quando nós obedecemos A palavra do Senhor O nosso milagre chega O nosso milagre é liberado E é essa palavra Que eu quero liberar Sobre a sua vida hoje Receba o milagre de Deus Receba essa palavra Poderosa Que nos transforma A palavra de Deus Nos transforma E receba o seu milagre Hoje Em nome de Jesus A gente vai para o intervalo Rapidinho No próximo bloco Estaremos orando Com você E por você De volta ao programa Abrindo a Bíblia Neste último bloco Estaremos orando Intercedendo a Deus Por você Eu quero agradecer Aqui a participação Da Alcinere Do João Paulo Aqui de Manaus Que pede oração Pelo genro Diego Que está viciado Em drogas Vamos estar orando Por ele A Luzinete Souza De Manaus Pela cura E por sua filha A Neide Também de Manaus Por porta de emprego Pelo casamento A Cosme Pereira Do Rio de Janeiro Pede oração Pela esposa Que está nas drogas E saiu de casa E abandonou Quatro crianças Misericórdia Creia querido Creia que Deus É poderoso Para fazer a parte dele Amém E você também Colocar sua fé em ação Fazer a sua parte Nós cremos Numa mudança A Bentinha Aqui de Manaus Pede oração Pelo irmão Osvaldo Que está muito doente Está com câncer Vamos estar orando Sim Deus é poderoso Para curar Toda e qualquer enfermidade A Andréia de Oliveira Também de Manaus Pede oração Pela irmã Que surtou E está andando Pelas ruas Vamos estar orando Também A Josi De Manaus Pede oração Pela filha Daniela Que está com depressão Vamos orar querida Lidiane De Campo Grande No Rio de Janeiro Pede oração Por cura de enfermidades E por pensamentos ruins E pede oração Também por toda a filha Lidiane Em nome de Jesus A Bíblia diz Levando o cativo Todo o nosso pensamento A obediência de Cristo Tome posse Dessa palavra querida E ponha suas mãos Na sua mente E tome posse Disso Senhor Eu levo o cativo Todo o meu pensamento A obediência de Cristo Amém E a Bíblia fala Que tudo aquilo Que é bom Que é honesto Que é honroso Tudo aquilo Que é positivo É isso que nós temos Que pensar Amém querida A Vera Figueiredo Aqui de Manaus Pede oração Pelo irmão Carlos Alberto Que está enfermo Com dores de cabeça A Rita do Coroado De Manaus Aqui também Pede oração Por todas as famílias Do grupo de oração Casa de Davi E a Nilza Oliveira Também do Rio de Janeiro Pede oração Por causa na justiça E por sua mãe Que está enferma Amém queridos Nós vamos orar Pelo milagre Nós vamos orar Principalmente Para que o Senhor Nos ajude A cumprirmos A sua palavra A fim de que nós Possamos obedecer E mover o braço De Deus Em nosso favor Amém Pai querido Em nome de Jesus Te apresentamos Senhor Todas essas pessoas Todas essas famílias Aqui representadas Senhor São vários tipos De situações De necessidades E nós queremos Neste momento Pai Unir a nossa fé A Bíblia diz Que aquilo que for ligado Na terra Será ligado no céu E eu quero Nesta hora Senhor Como igreja Ligar O milagre A bênção A resposta Do Senhor Sobre cada necessidade Dessa Senhor Sobre cada pedido De oração Que foi feito Sobre os pedidos Que não conseguiram Ser feitos Senhor Daquela pessoa Que tentou ligar E não conseguiu Pai Pai Visita De Jesus Amém A sua participação E isso E isso é muito Muito gratificante Tá bom Você que não sabia Eu quero lembrar A você O programa Abrindo a Bíblia Agora tem uma fanpage Nós estamos aguardando A sua participação Receba a sua bênção Receba o seu milagre E amanhã nós estaremos De volta Se Deus quiser Com a nossa pastora Raquel E com mais uma edição Do programa Abrindo a Bíblia Edificando a sua vida E continue conosco Continue Na Boas Novas